Opa, aí galera Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem, mais uma vez Obrigado por perguntar, e dessa vez aqui Nosso primeiro episódio, começo de uma nova Série aí, episódio 1 de Black Clover Exato Vamos lá, né, começar mais Uma aí, após o fim de Hunter x Hunter Quem não viu aí Galera, terminamos Hunter x Hunter completo Um, mano, um anime Sem palavras, vale a pena dar uma olhada Além de diversos animes aqui no canal Como também vale a pena dar uma olhada no sistema de membros aqui do canal Que tem muito conteúdo bacana Diversos animes já prontos que a gente assistiu Que a gente já reagiu, que estão exclusivos lá Tem Code Gears, tem Food Wars, tem Parasite Tem diversos animes lá que vai precisar dar uma olhada E também vai poder prestar aquele likezinho Nesse vídeo aqui, pra fortalecer esse novo Começo de série, né, cara Exato, quem puder aí, dê aquela força Tá, não só no vídeo Como também Considerar, talvez, se tornar um membro Vai ter bastante benefício Tá, quando esse vídeo sai no canal A gente já deve estar por volta do EP10 Pros membros A gente dá uns benefícios aí Pro pessoal Sim Então vale super a pena se tornar um Pra todo mundo que já é membro Valeu pela força Tá, vocês ajudam demais Agradecer a Taiga Que sempre tá junto aí Vamos lá, né, cara Exato, como foi dito aí Muito obrigado pra esse apoio Incrível mesmo Pra os membros de verdade A gente só tem a agradecer De coração Estarem aqui Apoiando a gente Cada vez mais E agradecer a Taiguinha E como foi dito aí Dá uma olhada no sistema Que vale bastante a pena Cara, agora Sem mais delongas, mano Bora lá Nós foram agora Então manda uma chinesinha Let's go Bora lá, véi Um Dois Três Vai Um Dois Três Tamanho da Do corpo ali Do esqueleto Uhum Pô, a criança tá chorando a mil, hein, velho Ah Magia útil, né, cara Só o dedinho ali Só o dedinho, hein Nossa Só a bica A mini bica, né, mano Uhum Nossa, mas sangrou na nariz dele Caraca, que sorte forte Tem esse bebê, hein Então É o Asta Nosso protagonista aí, né Uhum Ah Ah Eles foram deixados aí, né A igreja acolheu, né, cara Foi Então Quinze anos depois Cara, cantamos que pisão Brava, né Esse daí Gigantesco Pô, mano A magia é pra quebrar Pra não ter esforço, né, velho Só Então Aí já rega também a água Caraca, casse comigo, né É, mano Acho que ele não sabe muito bem Os conceitos aí, né Ah Você sabe, né, que avisaram Que vai ter bastante grito, né Ah Eu tô Eu tô percebendo Tô percebendo Já tá esperando, né Já, já Já abastei um pouco o som, tudo Bom, mano É, já Toma, só a flechada Você já levou alguma flechada? Não Ainda bem, né? É, graças a Deus, né? Você já levou uma flechada também, mano? Ah, ainda bem não, viu, cara Ah, que bom, né, cara? Fico feliz por você Ah, eu também, cara, igualmente Ah, mas é realmente Como o cara falou, né? Ele fala gritando, né, velho? Ah Mas você sabe que melhora depois, né? Sim, sim, falaram Ela falou que estancar o começo Depois fica muito bom Olha, cara, eu também nunca consegui Você já conseguiu usar? É, também não Então, estamos no caminho dele ali, né? Tá secando a roupa, né, melhor? Ah, esse daí não precisa das máquinas de hoje em dia, né, velho? Aham É, ele é tipo Ele é o esforço contra o talento, tá ligado? Talento Mas você é que era fã do talento, né? O cara é o talento E tem todas as magias E o Aston, mano, é o esforço pro Uro, velho Top portada Olha, ele tá já mais velhinho, né? Cabelo branco Ah Ah A irmã foi dar um apoio ali pra ele, né? Eu acho, né? Ah E o Juni, ele é mais, né? Mais calmo, né? É mais largar no vácuo também, né, velho? É, na maldade, né, velho? Não O que custar? Falar, é Ou vamos assim, não Quem sabe um dia a gente chegar lá Uh Não, aí tem que ficar quieto, né, velho Pois é Ih, o que será que rolou, hein? Uhum É, faltar coberto de lama Tem a gente que vive na lama, né? No barro, né, melhor dozinho É Calma aí, né? Olha lá o esforço 1k Você reparou que ele grita assim? Ele tá sozinha, né? Até quando ele tá sozinho Ele quer dar um segredito, né, né? Então Começar a dançar no ar Ó, a galera do skinzão aí, mano Sai na jornada do Pokémon Será que o Grimorio escolhe a pessoa? Como é que é? É É É, isso é um bagulho assim, né? Aham Pô, tem que ter sempre os caras que é... Tem os meio babacão, é Sempre Meio, né? Esses caras, as coisas devem ser full babaca, velho É pra dar um pouco de emoção pro anime, sabia? Sim, sim, claro Pra despertar, como é que fala, né? A indignação dos telespectadores, né? Ah, claro, né? Pra provocar exatamente esse sentimento de indignação Pra quando tiver o momento, né? Que o herói revida Você sentir aquele sentimento positivo, né, velho? Aham O do anime CX também não é seu sentimento É uma análise científica De como funciona cada anime Com certeza Toda a estrutura do anime aqui É cuidadosamente estudada Revista, relida Com vários capas, né, velho? Olha o Merlin aí Conhece o Mago Merlin, mano? Conheço, claro Nas lendas arturianas, né? Dizem que ele tem uma barba Desse estilo aí Olha lá Os caras vão começar Os Grimori vão começar a ficar malucão Não Você já assistiu Harry Potter? Já, já assisti Bacana, bacana Foi bom Você não questionou? Ah, já deve ter visto Mas Não tudo Bacana, bacana É? Bom, é bom Legal, acho que você ia curtir É que tem, né? Tem um feitiço que chama A vara, né? Ah, eu sei muito bem Então Você viu que teve um que foi tipo um Grimori de bolso, né, velho? É Um mini Grimori Eita É a intro? Não Não, você não tem Ah Pô, esse cara não mandou nenhum Grimori pra ele, velho Que maldade Não Tenta novamente ano que vem Pronto, vai virar Virar piada, né, velho? Ih, olha o cara mandado ali Olha o mandado É Olha o mandado Olha a diferença Os dois do lado, né, velho? Caraca, o bagulho dele veio brilhando É tipo assim O da galera foi item comum O dele veio item lendário, tá ligado? Foi Vai ter uma chacota, né? Porque nem livro ele pegou É, mano E ele não falou nada, mano Passou direto, velho Uhum É, mano Foi um olhar ali Foi, né, um Foi um Uh, desapareceu Foi tipo um desprezo, né, mano? Uhum Mas você sabe quem nunca é desprezado? Cara, assim Muito bem do que você tá falando Dos membros do canal, né, velho? Exato, né, cara? Como vocês podem ver aí Inclusive o Black Clover Extremamente adiantadíssimo Mas não Sério com mais 200 vídeos já Pronto pra você assistir Diversos animes, né, cara? Exato Tá lutado de react Tudo do canal Sai de forma antecipada É muito benefício É muito benefício se tornar membro Mano, alguns animes dos membros aí, mano Parasite É, Food Wars Monster É, Cold Gears Monster É, aquele do piano Que eu esqueci o nome Qual é o nome do piano? É Shigatsu Shigatsu Isso do piano e do Do violino Mano, muitos animes interessantes aí Pra você poder assistir, velho Se tiver interesse Uhum É só olhar Mano, ainda bem que a gente mexe bastante no volume, né? A gente deixa bem baixa, né? Ah Mas aí vou te falar O Asta Nesse dia, né? Ele descobriu que a vida dele não era um pudim, né, cara? Docinho, molinho, né, velho? Nem o livro ele ganhou, cara Então É, olha esse cara aí Mano, nem precisa abrir o grimório dele Não, só Só puxou aqui o avatar, tá ligado? Puxou a água Não ouvi Fazer alguma coisa O cara não quer nem atacar Como a gente conversa Você quer atacar o primeiro, irmão Correntado, hein? Rapaz, mano Os malucos ficaram no barro, olha No ponto de cru, na verdade Ah, foi o cara que atacou eles Foi O cabelão aí Ai, da corrente mágica É que roubar o grimório, né? Uhum Ah, ele podia mandar um Get over here E puxar o cara com a corrente, né, velho? Ah lá, Scorpion 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 do Mortal Kombat, cara Como assim? Eu não conheço Não conhece o Scorpion, cara? Ah, eu nunca joguei Eu nem sei Não sabia dessa frase Caraca, mano Caraca, mano Só além dela terminar De me começar Caramba, mas o cara Até o pingente Ah, lá dentro de corrente, né, velho? É Pronto Mano, essa é a entrada triunfal, mano A melhor de todas, né, velho? É Tá É Esse cara aí Ele tá ligado, né, mano? Como é que o mundo funciona, hein, velho? Então Infelizmente, né? Infelizmente É As trapaças passam em branco, né, mano? Tem uns abutrão igual ele, né, velho? É Exato, né, mano? Ó, mas não Só os seus Ó, só o físico Entrando o corpo, mano Então A corrente pegou Tem que mandar o Ah, é 37 anos, né? Pegou com tudo É, mano É É, treinamento físico não Ajudou Mas contra Sem magia, né, velho? Uhum Se fosse o combo Do físico A magia Pois é Cara, eu belivo Que ele vai virar o rei mago E você Ah, ele é o protagonista, né? Então tudo é possível pra ele Protagonista é assim, né? Tchau, tchau Caraca, essa daí é pesada. Nem arrumar um job, velho. Isso aí é louco. É, velho. E tá bicando ele, velho. Ah. Bicando, pisando, velho. E o cara tá com cara neutro até muito como esse, velho. O Yuno é o verdadeiro moleque neutro, tá ligado? Uhum. E o cara tá com cara neutro até muito como esse, velho. Ah, eles brigaram com o cara que iria roubar a corrente dele. Uhum. 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 É assim que se fala. Uhum. Deu uns brilhos aí. Aham. Olha o Grimori aí. Você viu aí? Um trevo de cinco folhas. Eu vi. Tá vendo? Todo mundo tem o seu, né, velho? É. Mas o dele tá bem mais tenebras, né, velho? Ah. Assim que é bom, né, velho? É. Quanto mais tenebras, melhor, velho. A espadona, velho. É o Grimori do Tenebras, irmão. Ô, brava. Uns mais quentes, né, velho? Fé, esperança e amor. Ah, ué? Bom agoro. É o bom agoro, não o agoro negativo. Ah, tá. Demônio. Caralho, é Tenebras mesmo, mano, é? Pode saber, mano. É do Tenebras mesmo, velho. Acabou? Sabe o que é mais tenebroso? Caralho, acabou assim, velho. Pô, e assim terminou esse episódio de Black Cover. Caraca, mano. Tá interessante, velho. Já gostei desse primeiro episódio, mano. Gostou. Que bom, né, mano? Ô. Vamos ver os a seguir aí. Lembrando, né, cara? Que pra quem é membro aí do canal, né? Exato, né, cara? Tá bem adiantado. Assim, quando esse anime chegar no canal, a gente já vai estar pro episódio 10, 11, lá pra quem é membro. Então vale bastante a pena se tornar um membro aqui do canal, né, cara? Exato. E pra quem for novo aí no canal, também dê uma olhada. A gente já reagiu a bastante anime que tá aberto pra qualquer um poder assistir, né? Exato. E você nem precisa ser membro, é só você olhar aí no canal. Acabamos de terminar Hunter x Hunter, tudo. Sempre tem votação pra anime novo, tamo vendo Dr. Stone também. Fora os animes semanais, tem muita coisa, né, velho? Exato. Muita coisa bacana mesmo. E, assim, dá uma olhada no sistema de membros. Tem muito anime lá que ficou exclusivo lá pra meme que você pode assistir. O canal aqui é bem democrático, então os animes que a gente traz aqui são escolhidos pela galera que tá assistindo, pelo público. Assim como o anime dos membros também é trago pelo público que escolhe, os membros que escolhem. Todo mundo escolhe. E, mano, temos mais de 800 vídeos aí no canal. 800? Mais de 100 vídeos exclusivos pra membro. Ah, tá. Sim, 800 vídeos no canal. Ah, tá. E mais de 200 pra membro separado. Então tem quase mil vídeos aí pra você poder assistir, se deliciar. Muita coisa, né? É bastante a pena. E não esquece de fortalecer com o like, que esse aqui é o primeiro episódio de uma nova temporada. Então é muito importante a gente saber que você tá gostando da parada. Então o like e a inscrição fortalecem demais, né, cara? Pra gente continuar aí, né? Se vocês querem que a gente continue com o Black Clover, se quiser, é só deixar aí nos comentários, né, velho? Exato. Galera, agora sem mais de longas, muito obrigado pra gente todo mundo. Não esquece de fortalecer com o like. E valeu! Falou! Falou!